A vereadora Cida Pedrosa, na última reunião ordinária do ano, defendeu uma frente ampla democrática para as próximas eleições e também um programa nacional desenvolvimentista. Passamos aqui o ano fazendo denúncias graves da situação de fome do Brasil, da situação de desemprego no Brasil. E eu estou aqui para pensar que nós, juntos e juntas, poderemos enfrentar 2022 lutando contra a fome e lutando contra o desemprego. E aqui em Pernambuco, este projeto progressista tem um nome. O projeto progressista se chama o Projeto da Frente Brasil Popular, comandada pelo PSB, pelo PCdoB e juntos vão levar para o Palácio das Princesas um governo progressista. E o Programa Nacional Desenvolvimentista do PCdoB é um programa que agrega, pois é um programa que se propõe a colocar a economia do Brasil nos trilhos, a fazer a reforma urbana, a fazer a reforma política, a fazer a reforma tributária. É um programa que se propõe a fortalecer o SUS, a fortalecer a luta das mulheres, a combater o racismo, a combater a LGBTQI-fobia. É um programa nacional desenvolvimentista que respeita o meio ambiente, que pensa um Brasil como um todo e não um Brasil simplesmente fatiado, desunido e um Brasil que está em situação de disputa e disputa pelo ódio, o ódio provocado pelas fake news, que também o governo Bolsonaro representa.